Serviço, cortar é preciso, corto pera para ser alguém Taca aqui pela resposta, botando a fé e olhar além Sou o teu, fado é sua matura, sempre em corrente a vida foi sutura Você levantou e saiu, em busca da cura Ele queria fazer partido no bom Se tornou alguém além do seu caráter A vida é regido para um único indivíduo Se for seu para ser alguém Se humilhou por ser quase sem final Pra tentar chegar aonde quer Ele tornou jovem quem Sentiu o peso do dia a dia Pra tentar chegar aonde quer Sou eu, é você, somos nós Já foi falado até nos jornais O moço é de sua gentunidade e seus pecados, capitão A vida é de sua gentunidade e seus pecados, capitão A vida é de sua gentunidade e seus pecados, capitão E seu pai é de sua família O que é isso?